Por exemplo? Cara, eu rodei o mundo, velho. Porque a gente fechou um projeto que era pra conhecer as rambazes do mundo inteiro. Então, cara, fui... Agora não pega mais bem falar, mas eu fui pra Moscou. Eu fui conhecer... Hoje não é uma boa rota turística. Não pega muito bem, mas pô, fui pra Moscou, fui pra Milão, fui pra Sydney, fui pra Dubai, fui pra um monte de lugar. Grande Sydney. Piadas atuais, esquece. Não, cara, boa demais, cara. Eu viajei pra cacete, fui pra Londres, fui pra Boston acompanhar a maratona. Nossa! Foi pra Nova York. Quanto tempo demorou pra você pegar toda essa bagagem de Adidas em si, assim? Você viajou por vários anos, mas quanto tempo foi esse contrato? Esse contrato com o Adidas durou dois anos e meio. Mas esse projeto era um projeto de um ano. Foi o projeto de 2017. Nossa, que incrível. E foi muito bacana. E o bacana mesmo, que eu achei muito legal, foi a questão da confiança, assim, entendeu? Porque eu falo, ó, tá aqui a grande... Essa foi a parte mais legal. A gente fez, desenhou o projeto. Quanto vai custar? Vai custar isso, sei lá. Na época, era uma coisa de, meu, 110 pau. Hoje seria impossível fazer com essa grana por causa do valor de passagem, do dólar e tudo mais. O projeto ficava tipo 110 pau. O cara falou assim, ó, emite a nota. Emite a nota com esse valor. E a única obrigação que eu vou... A única coisa que eu vou exigir de você agora é você emitir todos os aéreos. Eu falei, cara, mas se eu emitir agora, eu vou perder dinheiro, né? Porque se você faz uma passagem para os Estados Unidos com seis meses de antecedência, você paga muito mais caro do que se você pagar quatro meses antes ou um ano antes, você está pagando muito mais caro. Ele, não interessa, cara. Pode pagar. Pode fazer. Pode fazer. Daí eu fui. Fui emitindo tudo. E era tudo. Tipo, não tinha cobrança, cara. Nossa. Não tinha cobrança da entrega. Mas eu entregava tudo que eu precisava fazer. Tudo que eu tinha sido combinado, eu estava fazendo. E eu viajava, cara, com a cara e a coragem mesmo para os lugares, cara. Era meio que uma relação de confiança. Total. Tchau.